E a Luronizei funciona? Será que o E a Luronizei é um produto confiável? Vai valer a pena? Eu vou te contar tudo sobre este produto inovador, inclusive que conta aí com a Giovanna Antonelli promovendo, então não é pouca coisa, só que mesmo assim, tá? Eu tenho um alerta pra te dar até o final do vídeo. Então fica comigo até o final, tá? Que eu vou te contar tudo sobre esse produto. E o site oficial do E a Luronizei tá na descrição e no primeiro comentário. Bom, como eu tava te dizendo no início do vídeo, conta com a Giovanna Antonelli, imagina que produto é esse. Mas o E a Luronizei veio realmente pra abalar as estruturas e mudar de vez na tua pele. Quer mais firmeza na tua pele? Sabe aquela sensação de pele hidratada 24 horas? A gente nota que com o passar do tempo, eu notava muito antes de fazer, né? Agora tomando a Luronizei, que eu tava apagada. E mesmo eu hidratava de manhã, hidratava de noite, mas não é que a gente vai envelhecendo, vai perdendo aquele vício da juventude, né? Com a Luronizei tu vai te devolvendo a firmeza e o vício. Que eu acho pra mim o vício é muito importante porque devolve vida. Vamos combinar que principalmente o rosto, não é o que primeiro chega. Se tu vai numa reunião de trabalho, ou num encontro, ou numa reunião de família, vocês veem com a cara muita batida e tá bravo. E não é, né? Envelhecimento. Agora o E a Luronizei veio pra mudar tudo isso. Sem contar que não é só isso, tá? Ele vai rejuvenescer, claro, firmar a pele, elasticidade e também pé de galinha, preencher linhas, rugas, bigode, clarear manchas da tua pele, tá? Com o passar do tempo de uso, claro que depende de organismo por organismo. Tu já começa a notar ali da segunda a quarta semana os efeitos. Mas depende da maneira como tu vive, o que tu come, se tu toma água bastante, né? Então, recomendado é que no mínimo de três a seis meses pra te colher todos os benefícios. Mas sim, ele vai retardar também o envelhecimento. E pasmem, além de tudo isso, ele ainda ajuda na celulite, nas estrias. Olha, olha a composição do E a Luronizei. Bom, 100% natural, sem nenhum efeito colateral, tá? E vai ácido e alurônico, retinol, vitamina C, astoxantina. Tá entendendo que produto é esse? E sem contar com tudo isso que eu falei, ele também conta com o famoso silício orgânico. Eu imagino que é por isso que ele tá aí tão comentado e que a Giovanna Antonelli tá aí assinando embaixo. Porque realmente, o silício orgânico, e além de tudo que eu te disse aqui, essa composição toda só pode dar bom mesmo. Então, rejuvenescedor, elimina manchas, clareia, uniformiza tua pele, sensação de pele hidratada, vício, tudo isso tomando corretamente, tá? Isso é uma dica muito importante e se tu puder aumentar tua ingesta de água, melhor ainda. Mas como nem tudo são flores, como ele tá muito em alta na boca do povo aí, tem sites enganosos divulgando. Então, tome muito cuidado. Só adquira o E a Luronizei de site oficial como esse que eu te deixei na descrição desse vídeo e no primeiro comentário. Até a mais! E a Luronizei de site oficial como esse que eu te deixei na descrição do vídeo e no primeiro comentário.